Eu quero fazer essa celebração em homenagem a meus fãs através de um fã muito querido chamado Tito que tá ali no ombro de bomba já Ele é um fã talentosíssimo, tem uma voz linda e compôs uma música e eu vou gravar agora pra vocês uma música feita por um fã meu Tito, obrigada, te amo de verdade Noite à toa, sentimento de querer bem, como é bom gostar de alguém Nem sempre a vida traz de volta o que o tempo separou do coração Vontade de recomeçar, sem medo, sem medo Abrir a porta e caminhar na direção dessa verdade Que bom que seu amor me escolheu Que bom que seu sorriso trouxe a força Me deu coragem e o bastante pra dizer Que eu posso seguir Tranquila, sem pressa pra voar Eu posso chegar bem longe Eu posso ganhar o mundo Mas hoje eu só quero o horizonte e vocês Comigo 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 Nem sempre a vida traz de volta o que o tempo separou do coração Vontade de recomeçar Vontade de recomeçar, sem medo, sem medo Comigo Abrir a porta e caminhar na direção dessa verdade Que bom que seu amor me escolheu Que bom que seu sorriso trouxe a força Comigo Me deu coragem e o bastante pra dizer Eu posso seguir Tranquila, sem pressa pra voar Eu posso chegar bem longe Eu posso ganhar o mundo Mas hoje só quero o horizonte e meus fãs Comigo Que bom que seu amor me escolheu Que bom que seu sorriso trouxe a força Me deu coragem e o bastante pra dizer Que eu posso seguir Tranquila, sem pressa pra voar Eu posso chegar bem longe Eu posso ganhar o mundo Mas hoje só quero o horizonte e o rio de janeiro inteiro Comigo 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 Rio de janeiro E os meus fãs do Brasil inteiro Comigo 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 Isra Copacabana No fim de semana Ou o ano inteiro Comigo Comigo Obrigado.